Atenção, molecada da Central do Timão, Luiz Bucci tá de volta pra contar pra vocês a história de mais um Manto Sagrado com a companhia do meu grande amigo, o Manny Gibson Antes de falar desse Manto Sagrado, clica nesse cardzinho aqui e se você não tá no Youtube, TV Central do Timão, é muito fácil você vai achar a gente rapidinho, a gente vai ficar amigo, eu vou dar um abraço virtual nesse pessoal aqui Mas bora falar do Manto? Vamos para o ano de 1971 Essa aqui parece diferente pra vocês, né galera? Toda branca, com listras pretas E a gente falou no episódio passado sobre Roberto Rivellino Esse aqui, gente, é o uniforme que o Roberto Rivellino se sagrou campeão do Torneio do Povo Bucci, o que é o Torneio do Povo? O Torneio do Povo era um campeonato muito importante na época Na época ainda a CBD, que era feito pelos grandes times de maiores torcidas do país O Corinthians, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Internacional Em jogos meio aleatórios, por exemplo, o Cores foi campeão contra o Internacional no Mineirão, velho Demo volta olímpica no Mineirão contra o Inter por causa de rodada dupla daquele campeonato Foi o título que marcou Roberto Rivellino no Corinthians no ano 70 Depois do tricampeonato da seleção brasileira um ano antes Tabute! E o que mais que tem de legal nesse manto aqui? Essa camisa molecada, toda branca, com listras pretas É o kit do primeiro campeonato brasileiro da história do Corinthians Veja bem, hein? Campeonato brasileiro sem fax, sem asterisco, brasileiro Aquele que a gente é o maior campeão sem problemas asteriscos e faxes Então se você se identifica com o nosso Epta Campeonato Tudo começou ali, lá em 71 Tabute! Por que você falou do Epta? Porque a gente passou pelo Hexa e também usava essa camisa em 2014 para 2015 Numa versão atual da Nike, dessa camisa do Rivellino De tão importante que ela foi Para celebrar o busto do Riva lá no Parque São Jorge Tivemos uma camisa atual nesse mesmo design Que ficou uma versão clássica do nosso Coringão Essa camisa, pessoal, ela também foi utilizada na estreia do Corinthians Do primeiro Brasileirão da História, 1961 Uma vitória de 4x1 sobre o Santa Cruz, lá no Arruda, em Recife A camisa de 2014, que remete a essa clássica de 71 Também tem um dado muito importante Ela foi utilizada no primeiro derby aqui na Arena Corinthians Vitória do Coringão, é claro, por 2x0 gol de Petros Guerreiro Contra aquele time verde que não tem Achou tudo isso gigante, classudo? Você não pode deixar de ter essa camisa maravilhosa Na sua coleção de mantos corintianos Semana que vem tem mais vídeos sobre mantos históricos do nosso Coringão Obrigado pelo seu joinha, pela sua inscrição no canal Vai Corinthians sempre, olha o revelinho aí Tchau!